Filha da puta! Pega, puto! Chupa, seus filha da puta! Chora, D'Alessandro! Chora, filha da puta! Reclama, seu merda! Tá brabinho, bicho! Chora do caralho! Que se foda! Não quer ver provocação, vai pra casa! Volta pro Chiqueirão lá, pro Remendão do caralho! Ó meu, que passe, velho! Vai te foder! Pega, puto! Pega, puto! Pega porra nenhuma! Pega, pega, pega! Mas o passo, meu Deus, foi uma coisa impressionante! Engalou, mas foi, derrubou pro Juliano! O Aragas ficou! Alain Ruiz bateu! Não alcançou o Alisson! Olha o que fez o governo! Que grande greveu do Dudu! Juliano entreveu no jogo também! Alain Ruiz! Ajeitou, passou pelo Cineiro, bateu no canto! Veja só, como ele bateu! Fazendo mais um gol para a equipe do Remendio! O quarto gol do Remendio! Alain Ruiz! Oi para a galera! Oi para a galera! Oi para a galera!